Pera aí pessoal, pera aí, pera aí. Pessoal, só um minutinho, peço de silêncio, ó. O seu Zé tá aqui, ele vai fazer o enxerto de borbulha. Ele vai, pera um pouquinho, seu Zé. Opa! Vem aqui, encostem aqui, ó. É essa oportunidade, não tem outra, hein. Depois, quem quiser vir particularmente, tudo bem. Mas agora é uma coisa todos juntos. E o seu Zé tá... O Silvio, ó. Ó, Silvio, ó, você quer dar uma olhada aqui no seu Zé enxertando? Vem cá, você que é japonês do Paraguai, encosta ele. Ele é pajuta. Cadê o japonês pajuta? Fica aqui atrás, ó, do lado dele. Ele, ó, o Silvio, a família dele é da ilha de Okinawa. Ah, é do Okinawa. Então, você fica representando a comida japonesa, tá? Vamos fazer? Ó lá, seu Zé, tá filmando aí? Tá? Tá com zoom aí? Seu Zé, ó lá, olhem bem. Ó, ele tá abrindo a janela, ele tirou uma casca do cavalo. Olha agora, olha a mão dele. Com um pouquinho de madeira, hein. Olha, com o quê? Com um pouquinho de madeira, né. Olha a borbulha na mão dele, vai mostrar, ó. Dá uma mostrada, seu Zé, por gentileza. Mostra a borbulha na mão assim, ó. Pessoal, vê, ali na frente da câmera. Olha ali. Levanta! Levanta! A mão, olha. Onde ele tirou, ó, a janela aberta aqui, ó. Ele tirou a borbulha daqui, ó. Tem um pouquinho de madeira, né. Tem um pouquinho de madeira. Agora ele tira isso, que é a gema. Zé, como é que eu sei que a borbulha é boa? Qual a pergunta? Peraí, peraí, peraí. Como eu sei que a borbulha é boa pra ser enxertada? Como eu escolho? Na verdade, um material meio maduro, de preferência, três aqui, ó. As duas são laterais, são flor, a do meio vegetativo. Se você colocar três flor, vai colar, não vai brotar. Certo. Então, só pra explicar, então, do meio que é o vegetativo, é a borbulha que o meio tem uma pontinha, parece uma agulha. A mais pontuda, não gorda. Não, não. A ponta, as três gemas gorduchas, não é pra multiplicar. Você tem que escolher que tem duas gemas laterais inchadas, e a borbulha do meio é pontuda. Essa borbulha do meio pontuda, que vai nascer o galho da madeira. Vocês entenderam ou não? Você quer entender, eu depois pergunto pro seu Zé, pra não tomar doado. Porque aqui, na verdade... Olha lá, a borbulha tá sendo colocada. É isso, é. O seu Zé vai virar... A gente erra alguma, né? O seu Zé vai virar um pouquinho a muda, só pra ser filmado. Eu vou buscar aqui um prástico, eu vou amarrar. Pega lá, pega lá, o prástico. Dá licença, o prástico. Olha, seu Zé, aqui é esse... Hã? Aqui a borbulha, o que vai acontecer daqui a 20h30, 25h, 20h? Hã? Esta tampinha... Por favor. Vai nascer, nascer, vai nascer um galho que é assim. É o que vocês querem. Olha, o seu Zé vai falar, esse plastiquinho, que ele estica um pouco, ele vai amarrar. Isso. Olha como ele vai amarrar a borbulha, olha bem, ó. Ele tá enrolando, olhem bem. O olhinho, ele vai pular, o olhinho que vai nascer o galho, pra não sufocar. Ele vai acabar de amarrar, depois cada um vai olhar bem pertinho o que ele tá fazendo, ó. Ele tá amarrando, ó, bem firme. Olha o último nó dele, ó. Olha lá, olha lá. Então ele fez o que ele fez ali no outro dia. São idênticos. Verdade. Olha lá. Pode filmar. Olha aqui. Aqui é esse que é o enxerto de borbulha. Libera, libera. É isso, gente. Vocês estão tendo uma noção mais ou menos, tá? Certo. Foi. Não, fala aqui. Onde você consegue as sementes do quinala do teu? Pergunta pra ele. Tá difícil de achar. Difícil. O azar deles, eu tenho uma planta comigo. Então eu tenho as minhas sementes do quinala. Deixa eu pegar uma. Deixa eu pegar uma. Deixa eu pegar uma. O senhor Zé vai fazer mais um aqui. Ó, o senhor Zé vai fazer mais um. Fala, cara. Ele veio no comentário lá, que é legal pro pessoal, da diferença de fazer a borbulha e a punha. Deixa eu explicar pra todo mundo. É esse quartinho que você faz. Ele tá fazendo o enxerto de borbulha. Esse quartinho que a gente faz aqui, simplesmente pra segurar a borbulha, né? É uma janela. Porque quando é no chão, você faz dez, amarra os dez e depois se muda a caixota, a mesinha, tá? Então é onde a conexão é do lado. Viu? Vocês estão entendendo o que ele tá falando? Quem não entender, ele explica outra vez. É só facar bem, tá? Olha lá. A punha é só pra parar, né? Isso. Quando você erra o comprimento, faz isso aqui, ó. O que não pode é essa bandeira passar pra cima, que não cola a ponta, tá? É casquinha com casquinha no entorno. Isso, olha lá. Olha lá. Pronto. Vamos amarrar. Sua ferramenta, tua faquinha, quantos mil dólares custa? Gastei já uns oitenta, cem desses, já. E essa tesoura é do Dom Pedro I ou do Dom Pedro II? José, mostra só o encaixe. Tira e coloca ela de novo. Hã? E a ferramenta dele? Não importa quantos anos tem isso aqui. Só tira o senhor, né? É bom. É a mão do cara. É japonês, José. É japonês, japonês. Oi, japonês. Ô, senhor. Ferramenta da terra, japonês. Ela aqui não dá pra me ver, hein? Ela não cai, tá vendo? Tá dando pra filmar bem, Carlos? Tá pegando bem? Isso, o pessoal vai ficar contento que vem na internet. Não tem noção. Olha, eu comprei em Limeira, pra segurar a borbulha. E São Paulo tem. Tem na Casa da Agricultura. Tem aqui, senhor. Ah, acho que sim. Aí ele solda ali. Senhor Zé, estão perguntando. Opa! Esse nós fizemos enxerto de borbulha que os pescos vão melhor. Estão perguntando. O que é enxerto de galho, de garfo? Ah. O que é? Corta a badeira e faz como uva, né? Tem algum material pra fazer um de brincadeira na mão? Um galho velho qualquer de pesco, só pra fazer a cunha? Mas ele tava explicando a diferença pra ele, como produtor, a diferença de um pro outro. Ah, qual é melhor pra enxertar a pescegueira? De borbulha ou de garfo? Borbulha. Por que não de garfo, cortar o galho no meio? Esse tem um rendimento melhor. Ele apodrece mais com o garfo? Não, não, não. Com a fenda aberta ou ele cola melhor com a casca? Com a casca. Cola melhor. A planta fica mais sadia e vive mais tempo? Isso. Não, não digo que vai viver mais tempo, mas o rendimento é melhor, né? Rendimento de quê? Fazemos de xerdinha. Ah, de produção. Faz mil por dia. É mais rápido. Faz mil por dia. Quanto o senhor faz por dia de borbulha? Mil. Na mão? Na mão aí. E se fosse de garfo? Cunha, tem de um cobridor pra cobrir. E quanto seria, o senhor acha que o faria de cunha? Ah, não chega a 500. Metade. Isso. Então, a diferença é a qualidade. Ele explicou que se você errar na cunha, você perdeu o cavalo. E aqui não, você pode sobre enxertar aí embaixo. Faz dentro, é. Isso. Se essa borbulha não pegar daqui a algumas semanas, refaz outra vez. Isso. Não no mesmo lugar. Não. Não na mesma planta, em algum ponto dela. Isso. Porque tem material pra ser enxertado. Porque sempre tem que manter a folhagem, né? Daqui a 10 dias corta. Se você não pegar, você não corta. Ah, sim. E uma das perguntas que o pessoal faz pra mim, que ele coloca a borbulha na mesma zoinha aqui, olho, né? Não. Na parte lisa é melhor. Não é pra pegar borbulha e tirar a borbulha do cavalo e colocar no lugar da borbulha. Não. Qualquer lugar da casca lisa se põe a borbulha. Não é necessário tirar a genuidade do cavalo e colocar ela aqui no mesmo lugar. Não. É casca na casca. Qualquer lugar da casca. Casca, casca. Entenderam o que eu quero que tá? Muita gente me pergunta. A pergunta e a dúvida sempre a mesma. Convém a casca. Um pouco mais alto, talvez? Pode fazer dois, seu Zé. Na verdade, nesse altura tá bom. Porque aí você pode aterrar a muda até aqui, né? Pra ficar seguindo fora. É errado eu fazer um enxerto aqui agora e um nas costas em cima, um pouco mais em cima? Pode fazer. Pode. Pode colocar duas borbulhas. Tem pessoas que tem área pequena, de mil metros, e coloca três variedades num cavalo só. É, como eu faço em Feraça. Tem pêssego meu com dois, três ou quatro tipos. É, enxertos diferentes de borbulhas em cima do mesmo cavalo. Uma borbulha aqui é pêssego douradão. Borbulha daqui, réges. A borbulha de cima, aurora. A de cima, douradão. Os antigos de pera, maçã, uva e pêssego, que eu vi os antigos em Feraça, aquele pêssego que era todo de fruta, era normal todos terem maçã, pera ou até uva com duas, três ou quatro variedades no mesmo pé. Quando é mais normal. É o que eu faço em Feraça e o pessoal eu acho incrível. Eu sempre vi isso desde criança. O que o senhor Zé está falando? Sérgio, no pêssego, na verdade, é bacana você escolher três variedades que tenham o mesmo sistema de frutalidade. Se for muito mais vigoroso, ele puxa de um lado. Entendeu o que ele falou? Tem pêssegueiro que, por natureza, ele é muito vigoroso. Ele vai tomar força dos outros pês que você enxertou em volta. Então tem que saber quem vai fazer dois ou três enxertos no pé que sejam variedades no mesmo porte da parte aérea. Não sejam muito vigorosos um mais do que o outro. Sejam mais ou menos o mesmo padrão de força na parte aérea. Chama copa. A parte da copa. Essas brilhantes aqui estão bons? Não, meia sombra, nada de judeia, porque o calor está demais. Meia sombra, água no dia a dia, não. Fica melhor. Em duas ou três semanas, normalmente, ele começa a brotar. Mais ou menos de 20 a 25 dias, a borbulha começa a pegar. Mais ou menos. Isso, é verdade. No caso do pêssegueiro, ele é uma planta que gosta de sol. Aqui, aí, aí é boa. Não esqueça que pêssegueiro é do hemisfério norte, em uma boa parte da região asiática. Então, pêssego não gosta de lugar que está chovendo, chovendo, lugar de clima úmido. Ele gosta de lugar que tem sol, tempo fresco, nada de chuva. Nenhuma fruta gosta de ter fruta, a planta, no local do planeta, onde chove muito, na maturação da fruta. Senão, a fruta, quando for madura, apodrece por chuva. Então, o nosso clima de São Paulo... O senhor tem alguma preferência de cidade ou região que o senhor acha que, em São Paulo, os pêssegos ficam melhor por problema de clima e solo? O senhor acha que tem algum lugar de preferência no estado de São Paulo ou não tanto? Eu acredito que a Tibaia já virou, né? É melhor o clima. É isso. Veja o senhor, o Zé falou, a Tibaia, pela literatura, é considerada um cinco o melhor clima do planeta. Alô? Alô? A Tibaia é considerada um cinco o melhor clima do planeta. Pouca gente sabe. Eu já vi essa publicação na revista dele. Piedade, Piedade está se produzindo bastante. Piedade, Pilar do Sul, São Miguel, que é um clima, acho que é semelhante dele. Isso, é verdade. É bem semelhante, é. O senhor quer descontar, mas sabe ali a região. Achei, tem muito caqui pra lá. O senhor enxertou o que e aonde? Pilar do Sul. Pilar do Sul? Isso, é. Caqui? Caqui e pêssego. Caqui e pêssego. Quantos anos pra cá o senhor acha que eles aumentaram lá caqui e pêssego? O senhor acha que aumentaram os lotes? Lá tinha bastante uma, diminuiu um pouco. Eu acho que o que aumentou bastante foi o caqui. Caqui? E que ano pra cá aumentou lá o caqui? Dois mil, 15 anos pra cá. Qual variedade lá eles têm enxertado mais? Camaforte. Camaforte. Ela tá respondida pra você. Uma pergunta aí, pessoal. Vocês já estão satisfeitos do que nós falamos, do que foi dito, apresentamos o seu Zé, ele deu uma aula pra gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Ou antes de a gente dar uma salva de palmas pra ele, antes de dar uma salva de palmas pro seu Zé, alguém tem mais alguma pergunta a fazer, alguma coisa? Ou seja, qual é a distância mínima da borbulha de uma pra outra? A distância mínima de uma pra outra. Pronto? Pra borbulha. A borbulha? Se quiser duas borbulhas, que distância uma da outra pelo menos? Cinco a seis centímetros. Um do outro. Lados opostos. Se eu fez borbulha aqui, o outro nas costas contrárias. E a outra pra cá? Não perca o cara com o cara. For por três, uma aqui, a outra aqui e a outra aqui. Lados opostos. E se eu consigo colocar num vaso, qual o tamanho, qual o mínimo de terra? Como um pé de pesco. Pode pôr num vaso pra deixar numa casa? Eu acho que é complicado, hein? É. A raiz é profunda? Não, não é profunda. Mas ela sai muito, hein? Ela enrola com facilidade. Aí o vaso atrofia ela? É que ela enrola. Enrola. Isso. Então, como são outros pés de pesco? Normalmente nós temos adensado ou não. Muita gente pergunta, muita gente faz a formação vaso aberto, a planta é mais longe e outras não estão abertas. Que distância essas mudas pra quem vai escolher o tipo da condução dos pescegueiros? Não é tudo igual. Tem bastante pessoas que plantam seis por dois. Puxa dois galhos só. Eu gosto de quatro por quatro, quatro por cinco. Viu? Quatro por quatro, quatro por cinco por cinco tá aí. Porque ele abre as pernadas laterais à vontade, como eu faço. Principalmente? Do jeito que ele gosta, do jeito que eu aprendi de moleque, que fazia o Ferraz e Itaquera. É hábito. E a planta fica bem aberta, bonita. Ele tem umas plantas lá ali pra depois mostrar. Ele dá uma pequena explicação pra vocês daqui a pouquinho. Eu deixei um intervalo de cinco, cinco metros pra cada príncipe. Sabe, viu, a Aurora, por exemplo, eu tenho umas amigas aqui, a Aurora, por ser muito vigoroso, planta seis por seis. Aurora. Média por planta, cento e trinta quilos. Viu? A Aurora, bem plantada, quem é profissional, cento e trinta quilos de pêssego, por planta adulta. Pode plantar amanhã, amanhã, o brasileiro entende assim, né? Planteio não tem cento e trinta quilos nem por outro. Eu tô entendendo. E tem que ter muita prática pra conseguir dar fruta. Você não bicha tudo, você tem que ter muito treino pra mexer com pêssego. Não é de qualquer jeito, tá? Isso é bom pêssego. Fala pra ele que o Regis também tem biotilidade, né? O Regis. É, o Regis, quem viu no nosso programa, o pêssego amarelo, ele também tem duas utilidades. Ele é bom de comer, como ele é muito amarelo, ele também é feito doce, igual o Bilt. Então são dois de doce que é usado muito aqui em São Paulo. O Bilt e o Regis. Tem mais algum de doce? Eu não conheço. O Regis da Conserva, né? Ah, o Regis da Conserva, eu digo. Eu vou ganhar, o Seu Zé vai me dar uma muda. Eu tava atrás desse pêssego antigo, chamado Regis da Conserva. E eu conversei com ele, falei, olha, eu vou ter que arranjar uma muda por aí, alguém tem e tal. Daqui a pouco ele vai me arranjar essa muda pra mim, por, pra mim, lá na chave, como troféu. O Regis da Conserva é um pêssego que também quase não existe mais. Mas, no passado, usavam muito ele como cavalo no pêssegueiro, tá? Não era porta enxerto antes do quinaua. Tá? Então, quem quiser dar um pulo agora com o Seu Zé lá no pêssegueiro, uma planta, ele vai mostrar como é aberto os galhos. Ele vai dar uma explicação. Você consegue gravar ele lá? Só que eu vou dar mais uma coisa. Pergunta. A gente vai gravar, são duas. Primeiro, quem tá levando essa muda aqui? Já pode plantar ou tem uma época certa? Não, pode plantar. E eu queria que você explicasse também a experiência que nem você acabou de falar com o vaso. Por que você acha que não dá no vaso? Eu sei que muita gente vai querer. O que o Seu Zé fala que não vai muito bem no vaso é só o pêssego, né? Outras frutas. Por que o pêssego só diz que no vaso pode ser um problema a médio prazo? Eu acho que porque ela tem uma raiz bem superficial, né? E ela expande com facilidade e exaula com facilidade também. Então, a raiz do pêssegueiro, como ela é mais lateral, ela vai se enrolar embaixo do vaso, vai virar uma cabeleira enrolada e a parte aérea vai começar a decair. É isso. Só por esse motivo, tá? Ok? Plantar no caso, o que você falou, tem algum manejo, alguma coisa pra plantar? O tipo do buraco, o tipo do plantio. O pessoal explica lá? Quer explicar lá? Quer que ele explica lá? Fala aqui primeiro no pessoal. Então fala. O plantio de uma muda de pêssego, olha, como é que é? Bom, o pêssego, na verdade, quanto maior a cova, o resultado é melhor. Tá? Então, não adianta querer fazer um buraquinho muito pequeno que não vai funcionar. Se você fazer uma cova muito boa, estrencar bem, certo? É, que dá um resultado muito bom. Viu? Ali? Praticamente igual da uva, sessenta. Sessenta, sessenta e sessenta. Isso, é. Certo? Vou dar agora. Essas nuvas que você está adquirindo, doutor? Sim. Qual que é o manejo delas? Leva pra casa agora? Pode, eu, na verdade, alguma que estão cortadas aí, beleza. Alguma que não está cortada, corta já. A corta já? Esse papazê é a bifuricação, né? Isso. Eu vou mostrar lá. Regis, não, tem quatro, vai sortear quatro mudas. E quem quiser vai encomendar com ele, ele prepara daqui a alguns meses. Depois vocês fazem uma relação de peixe que vocês querem. O seu Zé guarda no papel, dá um telefone de vocês, vão entrar em contato com ele e aos poucos eles vão preparando pra vocês as mudas que faltam. Ela já está enxertada, certo? Daqui a uns três, quatro meses ela vai estar mais ou menos aqui. Isso, que eu plantei a enxertada em setembro. Isso. A partir daqui, a poda de formação, quando que eu vou fazer? Na verdade, agora é só de maio em diante, né? De maio. Então, maio, junho, quando é a poda de formação do pisco, de fortificação, eu dou um conselho pra vocês virem aqui, quem quiser vir, quando o seu Zé estiver podando, na época de poda, vocês vêm olhar o que ele está fazendo, ele explica, vocês dão uma olhada e voltam pra casa de vocês. Falem com ele, é a melhor pessoa pra isso. Porque o pesseguiro, na verdade, eu já falei pro rapaz ali, quando você planta e você quer arcar na tesoura, quer bater estaca, se é um cabo de vassoura ou broto, você corta, vem um cabo de enxadão. Se você corta o cabo de enxadão, vem uma tora. Você tem que dividir e diminuir. Plantou um pé de pisco, a primeira coisa que você pensar do ano que vem, quatro estacas. pra educaio. No que tal, agora eu vou tentando arcar. Eu tenho ali. Eu tenho pranto com 26 anos aí da minha altura. Entende? Entende? Eu acho bacana. Opa! Legal! Eu sempre gostei dos prontos, hein? Opa! 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 Opa!